Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar sobre as pedras removedoras de oleosidade da pele. Eu estou aqui com a da Make B, do Boticário, e com essa aqui da Rica. Eu recebi os dois produtos, tá? Será que elas funcionam? Já vou adiantando para vocês, sim, elas funcionam. Mas será que tem alguma coisa a mais que a gente tem que saber sobre elas? E é este o objetivo desse vídeo, tá? E se você está chegando no canal agora, através desse vídeo, muito prazer. Eu sou a Luciana Villela, eu faço este canal aqui com muitas resenhas de vários produtos de cosméticos para cabelo, pele, corpo. A ideia aqui é fazer com que você entenda o produto, saiba para que ele serve, como usar, enfim. Sim, todas as informações possíveis para entender o cosmético, para ver se é isso mesmo que você queria, se é disso mesmo que você precisa. E assim, definir pela compra ou não. A ideia aqui não é fazer você comprar tudo que eu mostro, pelo contrário. É te dar informações para que você defina se realmente precisa comprar. E aí, se você compra, a sua chance de acerto vai ser maior e dessa forma você economiza seu dinheiro. Então, quero te convidar, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E eu também estou no Instagram, arroba LuVilela Paz, testando e mostrando todos os produtos que estão sendo usados antes de chegar aqui no canal, tá? Eu também tenho canais de promoção, onde eu posto links com tudo que eu mostro aqui, com preços melhores, cupons de desconto. Lá eu sou, arroba Promos LuVilela no Instagram e canal Promos LuVilela no Telegram. Então, agora sim, o que a gente tem que saber sobre as pedras removedoras de oleosidade? Primeiro, quero falar sobre o preço. Vou mostrar primeiro essa aqui do Boticário, a Make B, custa R$ 79,90. Você encontra nas lojas e no site. Vou deixar links aqui embaixo, tá gente? E essa aqui é da Rica, dá para encontrar em farmácias, em lojas de cosméticos. O próprio site da Beliz, né, que é a dona da Rica, também vende. Varia entre R$ 30 a R$ 40. Eu sei que existem muitas outras que são vendidas na Shopee, na Amazon, que custam menos, inclusive. E, às vezes, nem marca tem, ou são aquelas chinesas. Enfim, parece que elas são a mesma coisa, podem ter uma ou outra diferença no acabamento, mas parece que funciona da mesma forma. Eu não usei, nunca vi nenhuma de perto, mas pelo que já me contaram aqui, várias pessoas no Instagram já me contaram que compraram essas baratinhas e parece que funciona da mesma forma, tá? Deixa eu falar primeiro sobre as características desse tipo de produto, o que essas duas, essas duas que eu tenho aqui da Rica e do Boticário tem em comum. As duas são pedras vulcânicas, as duas são reutilizáveis e laváveis. As duas são facílimas de usar, vou mostrar aqui como, não tem erro, sendo que o Boticário diz que esta aqui da Make B tem uma vida útil de dois meses, se você usar com frequência. A Rica não menciona nada sobre vida útil, procurei no site, no Instagram da marca, não encontrei nenhuma informação nesse sentido. Mas isso é uma coisa fácil de você perceber quando você vê que não está atendendo mais, não está mais removendo a oleosidade, então é porque é hora de trocar. Você pode lavar, aí é só você remover aqui essa partezinha que sai, aqui também, e aí você lava a bolinha com água e sabão e depois monta de novo. Super tranquilo, super tranquilo, a do Boticário também, mesma coisa, inclusive ela vem até com um manualzinho, aqui ó, que aí não tem erro, olha aqui gente. Até o manualzinho com desenho mostrando como faz, então assim, não tem erro, tá? Vou fazer um teste aqui na frente de vocês, eu não sei se na câmera vai dar pra perceber, eu até tirei uma luz ali de cima pra diminuir um pouco a incidência aqui nesse brilho, pra ver se vai dar pra perceber. Ok, mas seja como for, até, não só visualmente, mas até mesmo pelo toque na pele você percebe que a pele fica mais sequinha, tá? Então a forma de uso é só mesmo fazer assim, como a gente tem uma incidência ainda de lâmpadas aqui, não sei se mostra totalmente, mas assim, aqui já dá pra perceber que a pele vai ficando sem aquela, aquela camada meladinha, né, de sebo, de óleo na nossa cara. Então isso realmente é muito útil. Eu lembro que quando eu comecei o blog, esse tipo de produto já era muito procurado, mas o que existia, vinha da China, a gente comprava no Ebay, vinha de brinde em algumas lojinhas, era isso aqui, ó. Este meu aqui é da Oceane, da Lady Souza, não sei se ainda vende, mas eu tenho aqui porque na verdade eu uso pouco esse tipo de produto, sabe? É um lencinho anti oleosidade, ele é super fininho, só de você passar na pele, vou mostrar pra vocês depois aqui num teste, e aí ele também tem esse mesmo efeito. Mas é claro que um produto como esse rende mais, é mais interessante, não tem o lixo, né, e é muito mais durável do que o lencinho. Mas eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Já contei uma parte, que é que esse tipo de pedra realmente funciona. Mas vocês sabem que o nosso assunto principal, o meu assunto favorito aqui neste canal, é proteção solar. E eu queria dar este aviso aqui pra vocês. O que acontece com o protetor solar quando você usa esse tipo de produto? No começo desse vídeo, eu estou com o meu rosto todo escuro, indicando uma presença de um FPS mais alto, porque eu tenho aí uma absorção de radiação UV. Vocês estão vendo que na hora que eu vou passando a Pedra da Rica, essa área vai ficando menos escura? É porque, na verdade, eu estou diminuindo o FPS, eu estou removendo filtros do meu protetor solar. Isso acontece porque os filtros são lipofílicos, eles ficam grudadinhos nos olhos. E aí, quando junta com o sebo da nossa pele, não tem jeito de remover só o sebo da pele. Ele remove todo o óleo que ele vê pela frente. Então, ele vai remover também os olhos do seu protetor solar e o filtro vai embora junto. Eu vou fazer o teste do outro lado e vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. E vou contar pra vocês uma coisa, hein? Eu já fiz esse teste com outros protetores e eu achei que este protetor que eu estou usando hoje, que é um da Avene, o Clinance 70, que depois eu vou resenhar pra vocês, eu achei que foi um dos que menos saiu. Porque em outros testes que eu já fiz, eu removia muito mais filtro do que eu estou vendo essa remoção aqui nesse vídeo de hoje, tá? Olha só como que tá ficando claro, olha lá. Vocês estão vendo? Onde eu passo, eu vou removendo FPS da minha proteção e aí, este aqui é o problema, né? Você quer remover a oleosidade, o sebo, mas você não quer ficar desprotegida. Então, não tem jeito, gente. Usou esse tipo de produto, pode retocar o seu protetor solar. Vocês acham que acabou? Não acabou, não. O restinho de protetor que ainda tem no meu rosto, eu tô usando aí, olha, o lencinho anti-oleosidade pra vocês verem o efeito. Vocês viram que ele tava branquinho? Olha o que acontece quando eu ainda passo ele no rosto, ainda consegue remover mais ainda. Então, o lencinho também funciona e ele também remove os filtros do seu protetor. Olha lá, gente. Impressionante, né? Ainda consegue sair mais proteção no lencinho, mesmo depois de ter passado as pedras removedoras de oleosidade. Então, era isso. Era um recado importante que eu tinha que passar pra vocês, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.